O ator Chris Pratt, que dá vida ao Senhor das Estrelas no filme Guardiões das Galáxias dos estúdios Marvel, voltou a ser alvo de uma velha polêmica na internet. Fãs intolerantes pediram a demissão dele ao relembrarem um caso envolvendo o ator transexual Elliot Page. Em 2019, ao revelar que era membro da Hillsong Church, Elliot questionou o ator sobre a igreja pregar que a homossexualidade é pecado. Pratt afirmou que sua igreja não é homofóbica e que está aberta para todos, mas desde então ele vem sendo acusado de homofobia. O roteirista James Gunn defendeu o artista afirmando que se Pratt fosse demitido, toda a equipe sairia com ele. Gunn fez outro tweet afirmando que Chris Pratt não é homofóbico. O ator voltará às telas de cinema como o super-herói ainda este ano no longa Thor Amor e Trovão. Este domingo, o Dia do Trabalhador foi marcado por protestos em todo o Brasil. Militantes da direita e da esquerda foram às ruas para defender suas ideologias. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro fez uma breve aparição. O chefe do executivo circulou entre os manifestantes, cumprimentando a todos, mas sem fazer um discurso. O general Augusto Heleno, por sua vez, discursou e afirmou que Bolsonaro é o baluarte de tudo o que está acontecendo. No Rio de Janeiro, Daniel Silveira deu algumas declarações ao lado do deputado Carlos Jordi e falou sobre liberdade. Já o ex-presidente Lula participou de uma manifestação em São Paulo organizada por centrais sindicais. A cantora Daniela Mercury se apresentou no evento. Angelina Jolie foi obrigada a refugiar-se num bunker na Ucrânia depois do alerta de ataque aéreo na cidade de Lviv. Após ser flagrada em um café na cidade ucraniana, as imagens que circularam nas redes sociais mostram a artista em uma situação mais tensa. Em um vídeo, ela aparece cercada por sua equipe, caminhando rapidamente em direção ao abrigo antiaéreo. Outras pessoas também aparecem buscando refúgio. Também é possível ouvir o alarme que soa na cidade avisando sobre um ataque iminente. A pessoa que está filmando pergunta para Jolie se ela está com medo no que ela responde que não. Na cidade de Lviv, Jolie visitou um centro médico onde crianças feridas por um ataque russo estão sendo tratadas e falou com voluntários e evacuados. Dos mais de 717 mil venezuelanos que chegaram ao Brasil desde janeiro de 2017, quase metade resolveu ficar e viver no país. Por meio do trabalho da Operação Acolhida, uma força-tarefa criada em 2018 pelo governo brasileiro, muitos desses migrantes foram enviados para cidades do interior do país, onde há oportunidades de trabalho e moradia. O agricultor Juan Dias é uma dessas pessoas que cruzou a fronteira com a expectativa de uma vida melhor. Deixou para trás as terras da família, de onde não conseguia mais tirar o sustento e chegou a passar fome. Atualmente, 75% dos pedidos para permanecer no país são para residência. Desde 2021, o governo brasileiro simplificou os procedimentos de autorização de residência temporária por dois anos. A volta de Silvio Santos ao comando de seu programa no SBT deixou a emissora na vice-liderança de acordo com uma pesquisa preliminar do Cantar e Bop Mídia. Neste domingo, o programa Silvio Santos teve 8,7 pontos de média em São Paulo. A marca do SBT no domingo fez com que a emissora de Silvio superasse a Record e a Band na faixa horária. Silvio Santos estava nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado e retornou ao Brasil na última semana. Silvio chegou a voltar aos palcos do seu programa antes de ir para os Estados Unidos, mas acabou contraindo o Covid-19.